Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Mr. Rhyme é o Mr. Rhyme é o Mr. Mime da versão, se não me engano, Galar, acho eu. ou é uma evolução, não tenho certeza. Nossa Senhora, o ProSoldier, estás bem lagado, mano. Tua moja até ficou assim meio abafada. Olha, já caiu o ProSoldier. Pessoal, é assim, isto é uma cena que é impressionante. Eu deixei de gravar o ProSoldier, mano. Eu deixei de gravar o ProSoldier, mano. E o ProSoldier conseguiu ficar com uma net muito boa. Eu disse hoje, vamos gravar o ProSoldier, mano. A net do ProSoldier bugou completamente, mano. Quase que a casa dele cai. Só por causa de eu dizer que vamos gravar o ProSoldier. É impressionante, mano. Bom, o mapa possui sorteio, roleta russa e parkour. O resto está em construção. Espero que tenham gostado. No baú abaixo, tem a roupa que representará qual Pokémon você é. E se é o Mr. Mime ou o Mr. Rhyme. E manda um... Tatranx! Não sei porque pediu para ser Tatranx, mas ok. Pronto. E este é o Diogo, aquele que faz já muitos mapas aqui da série que são muito, muito bons e muito divertidos, ok? E depois diz aqui, Porque essa eu tive que adicionar mesmo. Vamos cheir então aqui... Não, mas essa aqui está fixa. O Mr. Rhyme. O que é que foi, ProSoldier? 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 Pô, mas é sério, a volta do Luke Pixelmon... A volta do Luke Pixelmon foi a volta da pior net do ProSoldier. É, mesmo, mesmo, mesmo. Não é possível, mano. Assim que eu falei em fazer o Luke Pixelmon, meu Deus, da net do ProSoldier... Não vai. Vai, solta aí. Já foste. Zarude! Zarude nível 70! Mano, eu não conheço esse Pokémon, mas é Eternatus. Eternatus! Muito bom! Muito bom! Zarude contra Eternatus são os lendários mais OP's da última geração do Pokémon. Da oitava geração, mano. Deixa eu ver o Eternatus. Posso mostrar primeiro? Solta, solta, solta o Eternatus, mano. Plau! Caraca! Mano, o que é isso, mano? Põe aqui, põe aqui fora. Põe aqui no teto, aqui no teto, aqui no teto, vai. Tá bom. Deixa eu ver aqui no teto. Meu Deus do céu, mano! Que bicho louco, meu! Que bicho louco, mano! Bom, deixa eu pegar aqui. Ele é dragão e poison. Não, ele é muito bom. Estás a ver o Naganadel? Não, não. É um bebê. Estou vendo o Necrozman Giant. Não é isso. O Naganadel é um bebê em comparação ao Eternatus. Será que eles estão a pé também? Só que o Eternatus não é ultra beast. Então basicamente o Naganadel consegue vir a ter um boost tão forte que talvez consiga derrotar o Eternatus. Então, vamos lá. Poucagave, Cercásio, Zarude. Ó, não é de design, mano, não. Mas o Eternatus tem um ataque poison de 180 de power. Tranquilo, mano. Eu pedi agora o Zarude aqui, mano. Zarude nível 70. Nem sei como é que ele é. Primeira vez que eu ouvi falar dele. Foi, tipo, há uns 3 ou 4 dias atrás. Mano, é só um macaco. O Zarude. Nossa, que bosta. Mano. A sério? A sério? Isto é lendário, mano? Eu esperava um Pokémon fixe. Que é isto, mano? O Zarude é uma bosta! Eu esperava um Pokémon maior fixe. Qual é a tipagem dele? Não é possível, mano. Zarude. Espera aí. Zarude. Zarude não é dos Pokémons lendários. Eu é que estou bugado aqui e errado, mano. Calma. Calma que eu vou ver na Bulbapídea, mano. Eu estou bugado aqui. Eu acho que não é o Zarude, pessoal. Eu acho que é o Zacian. Acho que é Zacian, pessoal. E eu não ouvi falar há uns dias. Eu ouvi falar do Zarude há uns dias. Mas eu pensei que ele era lendário. Mas, afinal, não é lendário. Ele é um mítico! Ele é um Pokémon mítico! Porcaria? Qual que é a tipagem dele? Ele foi revelado este ano! Este ano ele foi revelado, mano! É um Pokémon mítico de Dark e Helva. Dark e Grass. E tem todos os ataques que ele tem. Só um lixo. Mano, não. Eu quero fazer uma batalha como deve ser. Eu quero fazer uma batalha como deve ser. Então, eu vou pedir outro só para ver que ataques é que ele vem, mano. Porque não é possível. Deixa-me ver. Nossa! Que lixo, mano! Vou pedir outro! Este gajo não tem ataques? Olha isso! Ah, que o gajo é uma bosta! Ah, mano! O gajo é um lixo, mano! Este lendário é mítico! Este é um Pokémon mítico que é um lixo! Pronto! Nenhum tem ataques bons, mano! Impressionante! Impressionante! Vai ficar com menos pior! Vai ficar com menos pior! Vai ficar com menos pior, sim! Porquê que eu dei game mode? Sou burro, mano! PC! Peraí, PC! Pegar aqui o PCzinho! Vou ter aqui o PCzinho! Não, peraí! O PCzinho aqui! Mano! O Eternatus vai dar um pau! Mas tão grande no Zarude! Coitado do Zarude, mano! Olha, vai depender dos seus outros Pokémons, velho! Se seus outros Pokémons for fixe... São tão fixas que é para chorar, mano! Vão ser tão fixas que é para chorar, mano! Meu melhor ataque é 90! E qualquer Pokémon de Grass! Um Venusaur tem este ataque! Eu não entendo! Vamos abrir, mas é... Ah, não! Peço desculpa! Vamos, mas é fazer aqui os minigames já rápido! Porque estamos aqui a enrolar já! Peraí! A meia hora! Estamos aqui já a dar uma enrolação monstra! E isto está a dar uma queda aqui de frames, meu! Eu acho! Peraí! Vamos fazer a Roleta Russa, ô Professor Aldir? Mano! Eu quero que seja a Roleta Russa a raiz! Que tu perde, eu ganhe! Vamos lá ver! The spawn point! Spawn point! Spawn point! Eu começo! Eu começo! Começa lá, então! 3, 2, 1 e pau! 1, 0! Oh, mano! Não é possível! 2, 0! 2, 1! 2, 2! Calma! 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 Sou eu, pô! 3, 2! 3, 2! 3, 2! 4, 2! 5, 2! 5, 2! 5, 2! 5, 2! 5, 3! 5, 3! 5, 3! Calma! 6, 3! 6, 3! Mano! Eu vou chorar! 7, 3! 8, 3! 8, 3! 8, 3! Vai! Clica tu agora! 9, 3! 9, 3! Mano! Impressionante! Isto é impressionante! Mano! Não é possível que isto aconteça! Mano! Não é possível! Nossa Senhora! 8 Raycans aqui pro pai, né mano? Patão! Vai pro caraças! Vai! 4 Raycans pra mim! Pronto! Já está! Está perfeito! Vamos lá! Agora vem o que? Parcursão! Não é! Obviamente! Parcursão! Tava com saudades do parcursão! Mano! Tem 10 flechas aqui! Acabam as flechas e acabou! Vai! 3! 2! 1! E... Valendo! Vai pro caraça mano! Para de dar tiro! Ai! Impressão! Eu não estou conseguindo fazer um salto mano! É sério! Eu sinto difícil! Aí! Foi! Não! Consegui! Agora foi! Então tá bem! Então sendo assim... Tá tranquilo! Ah! Tá bom! O que vai encarar? Eu estava no último bloco seu filho de uma mãe! Ah! Alê! Ah! Cai aí cara! Cai! Man! Como é que tu me deste uma flechada e me mataste? O arco... Meu arco tem power 3! Eu não sei o seu! meu deus que roubo mano mano eu não acredito nisto você ia atirar em mim mentira mentira não acredito mano o teu arco tinha ai não ta igual ao meu mas mesmo assim é power 3 agora 18 ar e quente por enquanto por enquanto não já ta já ta é isso né 5 rare candies para mim nossa tu conseguiste 18 eu consegui o que 9 rare candies 9 rare candies com o pokémon que eu tenho e ele tem o eternatus ta certo mano ta tranquilo mano tranquilo mano pessoal nós vamos utilizar 16 lucky blocks de cada uma das lucky blocks que nós temos aqui disponíveis no caso para ver qual delas é mais fixe e qual delas nos dá mais sorte no caso porque eu não sei qual das duas é melhor a pokéluki é a melhor de todas mas neste pixelmon que nós estamos a jogar que tem todos os pokémons da última geração não tem a pokéluki não dá para usar então temos estes dois aqui que são diferentes veio lixo veio lixo veio um poço lixão mano a série que veio um lendário e é um boss mano pelo amor de deus meu não é possível um boss ah mano nada veio um monte de pokémon veio um monte de pokémon aqui agora é inútil ta ligado mano 3 lendários 3 bosses mano isto é brincar comigo mano a série estes lucky blocks não são nada boas em comparação a da pokéluki mano outro boss god meu ah não ta vindo nada são muito cocôs mano estes lucky blocks meu não se compara a pokéluki é o sprit eu não sei se é lendário ai ai minha sprit é lendário mano uh minério mano eu posso pegar e transformar a minha a minha look block da sorte sim minério sim agora tem emge e não sei que não não podemos usar nada disso não ta fixe eu vou colocar uma look block de 100% de sorte ver se fica fixe left over skirlia oh da um poke kill ai helioptile poke kill pronto já esta furret finalmente veio um lendário graças a deus nossa senhora não veio bosta nenhuma pra mim a minha equipa é um lixo pelo amor de deus mano nossa senhora mano que meu deus a look block roxinha é uma bosta é é é a rosa é um lixo mano a outra é muito melhor a rosa não ta vindo nada a outra é melhor vamos ver to terminando de abrir olha eu consegui lendário com a outra mano apesar do que meu deus das meu deus do ceu mano não é possível pra mim não ta vindo bosta nenhuma não é possível que vai um lendário que não tem ataques nada mano eu não consegui nada nada de jeito só pokemon ruim e aquele que veio no padrão não mano ainda vai é esse pai eu ganho com ele ta ligado eu vou dar os hard candy aqui 88 vai conseguir ficar nossa senhora mano vai droga aqui ok let's go let's go let's go let's go ae 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 meu amiguinho ganhei recover nossa recover no 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 eternatus aham vai pro caraças mano esquece eu vou apostar nele vai pra mim agora óbvio é óbvio vou levar uma paulada mano do eternatus mano nossa que pokemon mítico lixo que estes gajos adicionaram numa numa última geração nossa que ganhei um ataque chamado eternal beam que dá 160 de power já tens um de 180 então um de poison 180 e um de dragon 180 e eu vi que tu tens ai já tiranitar e que tens oh mano esquece não tenho hipótese o resto ta level 30 40 ta uma bosta ta bom vai com vai eternatus vai eternatus e zarudo vai nossa zarudo é um lixo mano calma aí deixa eu põe um pc rapidinho ta ali no centro o pc calma aí calma aí deixa eu colocar esse blastoise lixo no lugar desse aqui pronto é isso mano minha equipe é um pokemon dale ai eternatus contra zarudo zarudo é um zarolho mano zarudo é um zarolho mano meu deus do céu vamos ver eu vou dar um cross poison pessoal lembrando que há tanto tempo que eu não jogo pokemon de nenhum tipo eu já não me lembro outra vez das coisas todas meu já me esqueci de muita coisa eu não lembro nenhuma de poison pois é isso tipo o que que afeta um eternatus sendo poison e dark né é dark dragon o que que afeta fighting afeta fada fada só fada fada eu sei que dá muito dano em dragão agora poison eu não sei que afeta não será que grass dá dano tenta ai eu vou dar um poison no grass pra ver se dá dano nossa é não tem hipótese mãe não tem hipótese vou dar até um recover pra você morrer no veneno irmão oh nenhum dos meus dois ataques tira de vida esquece lá isso eu vou te matar no veneno mano morre ai nossa mentira que o trash tirava mais vida oh tu estas a brincar mano meu deus do céu chernias ouve eu vou dar um dragon vou dar um eternal beam vamos ver se é bom ah não afeta nossa graças a deus vai ser o pós então não o pós não afeta as games mas porque que mano não é preciso mano não é preciso isso pra que que tu esta ajudando ai gol meu filho da mãe vou te dar uma fula mano é serio eu sempre que volto com o look pixel eu levo uma paulada mano é impressionante ó eu vou jogar limpo agora vou tirar o ap e vou jogar com os fracos é lembrou-se agora lava no gelo só trocaste por causa disso não é por mais nada filho da mãe não vou te dar uma chance aham deve não tenho hipótese mano toma não tenho hipótese ai deu dano ai ó é aham deu dano ganha dano aham deve oh meu deus do céu esse hypator toma ó mano tu via este com um pokémon nível 2 era isso ou era o charmeleon era preferível o charmeleon ai agora o tiranitar ah não esquece esquece oi tudo bem crunch adeus tchau pronto pelo menos ficou o burn já tudo fixe tchau fica bem olha a vida que tirei eu tirei muita vida mano estou impressionado gg nossa senhora mano a sério zarude é um lixo ambulante mano um lixo com patas mano ele é um lixo com patas mano é pior que o pokémon que é realmente um lixo tipo literalmente é uma pena que não da para montar mano tem um pokémon que é literalmente um lixo mano um lixo literalmente mas ele não aprende coloca um npc e vê se ele não aprende um ataque fish pelo menos tá ligado mano devo aprender mano mas meu deus do céu a sério que coisa lixosa deixa-me dar aqui game mode um só vou meter um arcade isso para ver até que nível ele ganha ataques de direito que seja bem ó eu vou fazer o seguinte então eu vou usar só o eternatus vamos ver se você consegue me derrotar vou colocar nível 88 ah ok é não vou botar nível 88 contra 100 vamos ver se pelo menos assim ele faz alguma coisa é eu já estou a ficar com ataques relativamente bons estás a ver mas de 120 e tal olha olha ganhei aqui outro que o user becomes one with the jungle restoring a gaping healing and in certain conditions iso la ok bom ataque bom ataque bom ataque bom ataque nada de jeito nada então vai é 1v1 tá tu estás com 1 mas como vais vencer pronto eu depois saio da batalha e pronto vamos ver eu vou dar um cross ataque dragão ok pronto agora traz ao olha bateu hein tira tira vida mano eu tenho isto é meio que um recover este ataque que eu estou a utilizar agora olha eu vou dar um recover para te dar mais uma chance vai bate 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 ai caraca olha filha da mãe olha tirou dano ai sim o thrash está a tirar a vida agora eu dou um desse o thrash está a tirar a vida mas olha vai ser vai ser se o meu pokémon não fosse tão rápido talvez eu ganha talvez ah tu me derrotou afinal mas lá está o teu estava nível 88 tu não aumentaste o nível ok e eu também te dei 2 turnos para bater para ver se ele tirava a vida não resumidamente o zarud é um lixo ponto final parágrafo é um pokémon mítico como qualquer outro o Mew também não é grande coisa é só bom porque ganha quase todos os ataques existentes aliás todos os ataques existentes no mundo o Celebi o Celebi também é outro pokémon que pronto ainda se vai safando de vez em quando resumidamente pokémons míticos não são grande coisa mas este zarud conseguiu vencer pela negativa é horrível meu deus do céu e o Eternatus obviamente não deixou a desejar é um pokémon lendário muito bom mas pronto pessoal deixem o vosso like partilhem comentem bora rumo a subir outra vez aqui com com Luke e Pixelmoney deixem muito like e vamos bater sei lá mano não sei quantos likes mano não sei 3000 likes se for possível bora lá é isto mais uma vez então espero que vocês tenham gostado e até a próxima fiquem bem antes do vídeo eu gostaria de agradecer a todos vocês todos vocês que são membros do canal sejam vocês rank terra TNT ferro ouro ou diamante do mais barato ao mais caro muito obrigado pelo carinho pelo apoio por terem dado nem que seja um bocadinho de dinheiro para ajudar o canal e para se divertirem acima de tudo para poderem participar em todas as atividades como por exemplo o nosso servidor de minecraft inscritos o nosso servidor survival aqui do canal muito obrigado a tiley sanroniel diogo marques peter alexander leandro potion cookies vitor custódio canal do bajó noartlove senhor bigodon macocoon betão ouvido danoni oitavo gamer adriana chainho alex faria gugagamer26 alan lan e anderson souza são os nossos 19 membros atuais muito obrigado pelo carinho e espero que continuem aqui no nosso grupo de membros do canal casio tv em por e e e Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma